Não é nenhum segredo que a programação da Globo está cada vez mais progressista, né? Eles estão enfiando essa agenda em todos os lugares possíveis, nas novelas, nos programas jornalísticos mesmo. A gente teve o caso completamente absurdo da Suzy, que eu inclusive comentei aqui no canal. Se você ainda não assistiu, é só clicar no card. Um caso totalmente absurdo, mas felizmente o caso de hoje é bem mais leve. E seguindo essa tendência, o Big Brother não foi diferente. Essa provavelmente é a edição mais lacradora de todas. Eles encheram de feministas e feministas lá também. Cara, e assim, por mais que eles estejam tentando vender uma narrativa, e até conseguindo de certa forma, é só ver a reação das pessoas, dos progressistas em relação ao programa, pra gente que discorda dessas narrativas, o programa tem entregado verdadeiras pérolas. Teve um discurso feminista patético, feito por um tal de Babu, é um ator inclusive, ele interpretou o Tim Maia, se eu não me engano. Esse cara que tá lá no Big Brother agora, fez um discurso sem pé nem cabeça, horrível. Eu até pensei em fazer um vídeo aqui refutando, mas cara, é tão idiota o discurso dele, que eu acabei deixando passar. E não que o assunto de hoje seja menos idiota do que o discurso do Babu, na verdade, provavelmente é mais idiota, mas eu achei engraçado, no mínimo. E aí eu quis trazer aqui pra você, simplesmente pra ser um vídeo um pouco mais leve, mais divertido. O que que tá rolando? No Big Brother tem um tal de Daniel, tenho quase certeza que esse é o nome dele. Esse cara, ele veio da Casa de Vidro, ele não tava entre os primeiros participantes. Eu acho que ele já era famosinho fazendo alguma coisa, porque logo que ele começou a aparecer, e ganhou alguma relevância lá no Big Brother, algumas pessoas citaram que era o mesmo cara que tinha tomado uma invertida do Bolsonaro, acho que era no Faustão, ou algo assim. Era um desses programas de auditório, ele perguntou pro Bolsonaro, por que que você é contra os LGBTs, né, os gays? E aí o Bolsonaro falou, ele perguntou, na verdade, por que que você tem problema, né, com os gays? E aí o Bolsonaro falou, problema nenhum, eu tô até sorrindo aqui pra você, tá ok? Fez uma brincadeirinha com o cara. Eu tenho que imitar, porque eu não posso mostrar trechos de programas da Globo aqui, senão é strike, é flag na certa. Enfim, esse cara tava naquela Casa de Vidro, e aí ele foi escolhido na Casa de Vidro pra entrar pro Big Brother, e já tinham rendido umas cenas bem patéticas com ele, porque como ele tava nessa Casa de Vidro, algumas pessoas iam lá com cartazes falando o que que tava acontecendo, o que que tava rolando, e a primeira coisa que esse cara fez, logo que ele entrou no programa, foi, assim, agir como um perfeito feministo, ele juntou todas as mulheres, e começou a falar dos machos escrotos, porque esse era o plot inicial do Big Brother, né, eram as feministas contra os machos escrotos, que tavam lá só fazendo besteira e assediando, enfim, tudo mais. Então ele foi lá e falou, porque eles estão tramando contra vocês, e esses caras tudo escrotos, assim, eles são terríveis, não confiem neles. E aí a mulherada foi à loucura, e ele faz até uma cara, é engraçado, a cena é engraçada, porque aquilo, isso por si só demonstra como é fácil você manipular um grupo de mulheres, é só você falar pra elas o que elas querem ouvir, tipo assim, homem não presta, nenhum homem presta. E aí você, você é o diferente, claro, você é um feministo, você é diferente. Então você fala, homem é tudo lixo, eu não sou, porque eu sou diferente, eu reconheço que o meu gênero é composto por lixos, então eu sou diferente. E ele é esse cara, né, entrou lá com esse discurso, e foi se aproximando delas, fazendo parte ali do grupinho, e ele acabou se aproximando daqui, pelo que eu entendi, falaram pra ele lá na Casa de Vida, que ela era uma das mais fortes, ela foi, era uma das que estava se destacando, assim, no começo do programa, ele se aproximou dela, e começou, né, a usar essa vantagem de ser feministo a seu favor, pra se aproximar, daqui então era uma das jogadoras mais fortes do programa, e foi se aproveitando dela, porque é isso que os feministas geralmente fazem, eles bancam os feministas, falam, não, homem é tudo lixo, eu sou diferente, agora, né, manda áudio do pezinho, é meme, é brincadeira, é piada, mas, por que que é piada, por que que é meme? É porque tem um fundo de verdade, e aí naquela mesma festa que o Pyong ficou maluco, inclusive, ele deu uma apalpada no peitinho de uma dessas mina aí, que acho que inclusive é a que ele tá ficando agora, que ele se aproximou, já teve um episódio bem patético envolvendo esse tal de Daniel, porque, ele foi tentar, né, consumar o seu relacionamento ali, embaixo do edredom, com a garota que ele tá ficando, e ele acabou não conseguindo, falhou, né, deu aquela amolecida, por assim dizer, e eu acho simplesmente sintomático que o feministão, né, o cara pagando ali de desconstruído, dando invertida, tentando dar uma invertida no Bolsonaro, e na verdade ele levando invertida, né, falando, ai, por que, por que que você é contra gays aí, e eu sou feministo, e homem é lixo, e eu tô aqui com vocês, eu sou diferente e tal, aí foi lá pegando o peitinho de uma, aí se aproveitou, né, dessa posição pra tentar usar outra mulher ali a seu favor no jogo, aí quando ele foi tentar ir pra cama com ela, não deu no couro, e como se tudo isso não fosse suficiente, a humilhação não tá completa ainda, como se ele já não fosse o símbolo perfeito de um feministo em rede nacional, o que que aconteceu? Uma grande treta dentro do Big Brother, ele ousou fazer um comentário muito machista, o que que ele fez? ele pegou um barbeador elétrico, pelo que eu entendi, e aí tava na frente de umas meninas, umas garotas e tal, e alguma delas falou, que parecia um vibrador, algo do tipo, ou que ia usar como vibrador, enfim, comparou o barbeador com o vibrador, e aí, acreditem se quiser, o feministo, mostrou a verdadeira face, de macho escroto, e ele falou o seguinte, isso que dá usar coisa de homem na frente de mulher, no caso, o barbeador, ele falou que barbeador é coisa de homem, o que faz muito sentido, principalmente se ele tá ali ao redor de feministas, porque não são elas que vão usar o barbeador, convenhamos, mas não, é errado, ele falou que barbeador é coisa de homem, ainda falou que é isso que dá, pegar um barbeador ali na frente das mulheres, machista, mostrou que no fundo, ele é o machista, e aí as feministas ficaram indignadas, indignadíssimas com o comentário, como é que ele teve coragem de falar uma coisa dessas, e foram tirar satisfação, enfim, elas ficaram revoltadas, e aí ele foi conversar com a mina dele, eu nem sei o nome dela, Marcela, talvez, alguma coisa assim, não importa, ele foi conversar com ela, e pediu o que que tava rolando, e aí ela explicou, então, é que as meninas não esperavam uma atitude machista, vindo justo de você, você é um feministo, de verdade, justo você, e o que que ele fez? Ele chorou, ele chorou, porque estavam achando que ele era um macho escuro, um machista, como é que podem achar isso dele? Ele, justo ele, ele não conseguiu aguentar a dor, de causar essa dor, esse sofrimento, pras mulheres ali da casa, fazendo esse comentário horrível, e a cena é tão patética, mano, a mina faz uma cara de, é sério isso? Tipo, não parece, parece que ela não tá acreditando, que ele realmente tá chorando, por causa daquilo, e é constrangedor, eu não posso colocar a cena, mas eu, eu acho que eu posso colocar o áudio, só com o frame aí do vídeo, mano, Cara, eu confesso que eu não conseguia entender muito bem, essa dinâmica, desse casal da feminista com o feministo, e eu comecei a entender um pouco melhor, depois desse episódio, porque, ficou mais claro, eu não vejo ali um casal, eu vejo ali, uma mãe cuidando de um filho, porque, aquele cara, mano, ele tem o psicológico de uma criança de 8 anos, no máximo, é como se fosse uma forma de suprir o relacionamento maternal, que ela obviamente não vai ter, porque ela é uma feminista, e é isso, não é à toa que no fim das contas, elas acabam deixando o feminista de lado, pra ficar com o primeiro macho escroto que aparece na frente, depois engravida do cara, acaba acusando ele de estupro, e procura um outro feminista, pra arcar com as consequências, afinal, como é que se sustenta um relacionamento com uma pessoa dessas? Que mulher que realmente quer um cara, com essa fragilidade psicológica, que não consegue lidar com um problema, uma questão tão simples, que não é um homem, é um pirralho? Oh meu Deus, você está dizendo que homens não podem ser sensíveis? Não, eu não estou dizendo isso, você pode assistir o Rei Leão e chorar, se derramar em lágrimas, agora, isso que ele está fazendo, não é simplesmente ser sensível, se isso não é mero teatrinho, pra comover, tanto ela, quanto as feministas, quanto o público, então meu querido, isso não é simplesmente ser sensível, é um problema psicológico bem grave, porque não, não é normal, você se deparar com um problema, um problema desse tamanho, e reagir assim, porque quando você se deparar com um problema de verdade, na sua vida, como é que você vai reagir? como você vai lidar com esse problema? Como você vai encarar, enfrentar, e superar esse problema? Agora, eu fico surpreso de verdade, com a ideia de que tem mulheres que olham pra isso e pensam, oh meu Deus, esse é o homem que eu quero pra minha vida, essa coisinha sensível, que tem inteligência emocional de uma azeitona, é isso que eu quero pra mim, esse, tem que ser o pai dos meus filhos, e só de pensar que cada vez mais, os homens estão sendo incentivados, a se comportarem dessa forma, cara, é uma geração de homens, completamente despreparada, que nós estamos criando, o maluco com 22 anos na cara, barbado, não consegue lidar com o problema mais simples do mundo, como é que eu posso esperar que as crianças, dessas novas gerações, criadas por pais como esse aí, vão conseguir lidar com qualquer tipo de problema? Não vão! Esse é o grande ônus, da demonização da masculinidade, querendo você ou não, a masculinidade, é um sistema de autodefesa do homem também, é importante inclusive para a sobrevivência social dele, e sim, o homem pode ser sensível, pode chorar, pode se comover com facilidade, mas ele também precisa saber se proteger, se defender de alguma forma, e lidar com os problemas da vida, não faz sentido a gente defender, que as mulheres precisam ser cada vez mais fortes, independentes e empoderadas, enquanto também defende, que os homens precisam ser praticamente o oposto, a menos que realmente a nossa intenção, seja que no futuro, não existam mais casais de homens e mulheres, mas sim casais de mães, que cuidam dos seus maridos infantiloides, e também dos outros filhos que talvez venham por aí. Enfim, para o vídeo de hoje é isso, eu só queria contar a incrível história do Daniel, o maior representante do feminismo masculino que nós temos atualmente, e sinceramente, acho que é um representante muito digno, acho que ele é a cara do feministo. Eu jamais imaginei que eu diria isso, mas obrigado BBB por nos proporcionar essas pérolas. Enfim, quero saber a sua opinião também, deixa aí embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, o que você acha do Daniel. Se você é mulher e está assistindo esse vídeo, me diz aí, esse é o cara que você gostaria que fosse pai dos seus filhos? Ou talvez seria bom, sei lá, um pouco mais de maturidade e equilíbrio, para não dizer masculinidade e ser o machistão aqui da vez, né? Enfim, fica a dúvida. Confira os links ali embaixo na descrição do vídeo, inclusive, não deixe de conferir a minha loja www.omnigeek.com.br, porque lá tem camisetas de anime com estampas maravilhosas, como essa que eu estou usando agora, que você pode ver nessa selfie que está aparecendo aí, para ver como é que ela fica no corpo e tal. Tem muita camiseta legal lá, então, por favor, ali embaixo na descrição do vídeo, minha loja, dá uma passada lá, valeu? Obrigado. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like, compartilha com seus amigos, muito obrigado pela audiência, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar, reviste jogo e logo após, tentam calar a tua voz, e depois de tudo, os fascistas somos nós!